Olá, Luís Bastardi, equipa CrossFit Viva Spartans, e este é o meu segundo desafio para o PromoFit 2014. Esta é a Alice, uma bola com 9kg. Sim senhor, um bebê cara. Acerto. 3, 2, 1, vai! Já vim, já vim para mim. Música E aí, Música 7, 2, 1, vai! Música 5, 1, vai! 5, 1, vai! 5, 2, 1! O que é isso? Viu, 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 viu. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Bora só, tá assim vai, vamo lá, vamo lá. Bora. Não pode descansar. Olha para o branco, bora lá. Quanto tempo é que está aí, Karina? O Adebay diz que falta. 35 minutos. Tem que se dividir, tem que se reduzir os vídeos. Tem que se reduzir a qualidade dos vídeos. 2 minutos e 10 já. Bora só, agarra, 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 vamo lá. Bora, tá. Começa do chão, vamo lá, vamo lá. Bora. Bora, bora. Bora, bora. As minhas coisas eu vou fazer falta. Acho que vocês encontraram, com certeza. Sim, 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 sim. Bora, agarra. Estás à espera, bora. Estás à espera, é? Estás à espera, é? Estás à espera, é? Faz outra, faz outra, faz outra. Faz outra. 50, tens tempo. Bora, bora, bora. Sá, não dá pra fazer 50 da bolanda, bora. Bora, Max. Bora, Max. Bora. Mais uma. Bora. Mais uma. Se não quiser morar. Calma. Muita chuva. Vai lá. Bora, bora. Na boa. Vamo lá. Relaxado. Com calma, relaxa. Calma. Calma. 10 segundos, vamo lá. 3, 2, 1... Tempo.